Na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central Na moral, isso é a batalha central A humildade é a essência e o respeito é fundamental Gaflou começa aqui pra ficar legal E hoje a batalha do é luta tradicional Só que independente você sempre manda mal E sua derrota hoje também é tradicional Entende? Não tem eficiência Drede na cabeça, mas rimando cê não mostra resistência Então aqui, aqui, cê atrasado Na peita é um tédio Seu talento é procurado, ninguém acha Gaflou de esculacha, sua moral é baixa Cê vai pra sua casa e chora agora Pois cê sabe que cê é um idiota Freguês acostumado Cê sabe que é otário, vai voltar com a derrota Só pra ver como que você é inútil Pode atacar bem bastante, pois seus versos aqui é fútil Uhul E aí, mano, vai deixar? Cê vai deixar? Eu chego pra esculachar Porque cê sabe, mano Que a rima é indígena Canção a Juliette Parece até um alienígena menor Porque vem comigo Tá ligado, mano? Que você é ilumível Eu esqueci tudo que você falou Mas tá ligado que eu mando a minha rima Porque eu vim pra cá mesmo Não sabendo Tá ligado, meu paixão Que eu chego desenvolvendo É isso aí Pedro RZ Cês ouviram O primeiro round Vamos lá Barulho pro Gaflou Barulho pro Pedro RZ Gaflou Pedro RZ 1x0 Gaflou Terminou, começa Pedro RZ na voz Vamo que vamo Tá ligado, meu parceiro Que eu chego aqui mandando Até pequeno Até menor que o menor Tem 13 anos Porque cê sabe Que eu vou te atacar Se liga, meu parceiro Que eu vou ter que te matar Porque cê sabe Que eu mando pra tu Menininho com esse forte Tu parece até o Urugu Porque cê sabe Que eu chego te matando Se liga, meu parceiro Que eu chego improvisando Porque, meu mano Aqui eu mando sem caô Com essa correntinha no curso Que eu sei que tu comprou No camelô Porque cê sabe Que eu vou ter que te matar Se liga, meu mano Que eu chego aqui pra improvisar Desculpa quando cê rimar Cê tá ligado, mano Que agora eu vou te explicar E aí, mano E aí, direito de resposta Da flow do outro lado Vamo que vamo E aí, vai morrer, mano Vai morrer Criança de 13 anos Pode par É criança de 13 Porque aqui eu tô louco Pra te matar Então pega a visão Eu faço free E com certeza Saiba que nessa base Cê vai desistir Cê fala de ET Pode par Difícil mesmo na batalha É ter que te aturar Cê sabe, mano Aqui é alienígena Só que a flow é diferente Bem no tipo flow indígena Então pega a visão Pois é rap nacional É rap nacional Que você não vai aguentar A flow é clássico Ele é mais tradicional É flow indígena A nacionalidade é igual o Guaraná Então pega a visão Aqui no free Pois é no representante de Tupi O Guaflo é índio do free Eita Rapaziada Cês ouviram Então vamo lá Barulho pro Pedro RZ Barulho pro Gaflo Pedro RZ Gaflo Da flota na flota na flota Na flota na flota na flota